Programa É o rodeio no melhor estilo Amigos do Apertando o Cedem, amigos do nosso programa Olha só, essa pessoa maravilhosa que está com a gente nesse programa fantástico aqui na Cidade Oriente Na 38ª Festa do Peão Simplesmente um dos grandes competidores consagrados no cenário nacional Estamos com o Reinaldo da Silva O famoso formiguinha da cidade de Itupã Formiguinha, boa noite, muito obrigado por receber a gente nesse bate-papo gostoso com você Prazer enorme nosso, da nossa equipe Prazer é todo meu, você abrindo espaço pra nós e uma boa noite pra todos os pessoal que estão assistindo o programa Pra mim é um grande orgulho estar aqui, fazendo mais uma vez, uma participação com vocês aqui E abrindo espaço pra nós É um grande orgulho e mostrando o nosso mundo que é do rodeio Comigo, me diga uma coisa Quando você chega, quer dizer, várias cidades você conhece Fora do Brasil Enfim, você é uma pessoa conhecidíssima no cenário Não só rodeístico, mas também televisivo Com várias participações em programas também Programas abertos, as TVs abertas também Me fala uma coisa, você chega numa cidade, você que vive o rodeio Você vê essa multidão chegando, prestigiando o rodeio O rodeio ainda continua aquela marca forte Você acha isso ou não? É tipo assim, na minha época eu achava que tinha muito mais força Hoje tem muita mídia em cima, você vê, o rodeio é super forte, graças a Deus Mas hoje a adrenalina é a mesma Pra nós que tá no sangue, que sempre montei em boy Eu conquistei a minha vida inteira montando em boy Consegui tudo que eu tenho montando em boy A adrenalina é a mesma, você vê, pra mim é um grande orgulho E agora é uma fase nova, né? Já vem um julgamento do rodeio, como juiz Um juiz que realmente todos os competidores respeitam Pela sua história, pelo saber das regras, que é o mais importante E é onde você chega, você é bem recebido Isso poderia ser tudo que você conquistou no rodeio? Graças a Deus, e fazer um grande trabalho Eu conquistei várias coisas dentro do rodeio Brasileira pelo Brasil, fora do Brasil também E isso aí pesa mais pra mim Porque eu tenho que fazer mais bem feito Pra ter sido um bom pião, graças a Deus E é outra rotina Montar, só era eu contra o boy Hoje é eu contra 30 mutarias, 25 mutarias E é completamente diferente da minha... Do que eu comecei, né? É outra renovação, é outra complicação Mas graças a Deus, tô tirando de lenta Tô jogando os melhores rodeios pelo Brasil E pra mim é um outro sonho que tá realizado Ou seja, é um outro sonho que tá realizado na minha vida Boa sorte, legal isso aí, né? Você é um dos grandes rodeios do Brasil Eu estive vendo uma matéria, um Tião Procrópio O Tião foi campeão em Barreto, se eu não me engano, em 90 Em... 90 Em... 82 Em 82 E naquela época era uma... Ele era uma televisão colorida, 14 polegadas Uma televisão, 14 polegadas Hoje você vê a premiação do rodeio Barreto, por exemplo, né? Ele foi campeão de Barreto, 96 96 Campeão de Barretos, 96 De lá pra cá, mudou demais, né? Né, Prumigado? Não, o título do Barreto é o melhor título que tem no Brasil e no mundo O cara ser campeão de Barreto, ele estoura Ele vai pras melhores festas, é convidado Todo mundo quer ver o cara Então isso daí é o melhor prêmio que tem na vinda de um peão É a mesma coisa de um jogador de bola Jogar na seleção Um cantor cantar em Barretos Então isso daí é a mesma coisa, entendeu? É uma grande satisfação Hoje eu conheci mundialmente Através do título de Barreto E a minha carreira, que eu tinha uma continuidade Não é só ganhar Barreto O cara tem que ganhar e dar uma continuidade Eu, graças a Deus, consegui isso daí Formega, me diga uma coisa Também conversei com o Almir Câmara Na cidade de Chaporã Um bate-papo muito gostoso Uma entrevista maravilhosa Reperguntou muito também no YouTube Nas redes sociais E o Almir me disse uma coisa Eu falei, ó, Preto Billy Eu perguntei sobre Barreto, né? Ele falou, Preto Billy Aquela arena é uma arena perigosa Eu falei, mas por quê? Ali você tem que saber entrar Você tem que saber trabalhar E você tem que saber sair dela Seria isso mesmo? É, lá é outra coisa Lá a gente vê coisa diferente A gente vê excelentes peões Que não vira nada lá Excelentes locutores Não vira nada lá Excelentes dor não vira nada Então lá é um mistério Que tem aquele buraco lá em Barretos É um mistério O cara participar ali Mas graças a Deus É onde que o sonho de todos os peões quer ser E eu fui e realizei esse meu sonho lá dentro E tem uma moral muito grande lá Que eu sei disso também Graças a Deus Eu conheci o Kaká Eu tava com a minha esposa em 2008 Eu fui com o locutor revelação de Barretos Eu conheci ele E ele fala muito bem de você Você parece que A gente sente que você entra em os competidores Eu não gosto de falar pião Eu gosto de falar competidor Você entra em os competidores Você tem um respeito muito grande Não só em Barretos Mas no Brasil inteiro Isso é legal, né? Pra você Pra classe dos competidores Você é como se fosse uma reverência Isso é muito bom Eu costumo falar que o verdadeiro Pessoa que consegue espaço Ele tem que ser a mesma personalidade Dentro da arena e fora E eu, graças a Deus Sempre preservei por isso Eu nunca fiz nada de errado Sempre preservei fazer as coisas boas Sempre ajudar o próximo Que é o mais importante na vida da gente Então pra mim isso daí é muito importante E eu graças a Deus Pelo respeito que eu tenho Aonde que eu chego Eu falo bastante O pessoal tudo presta atenção Fica escutando o que eu falo Isso daí pra mim é a cara de importância no mundo Tá legal Só que é o seguinte Ele é tão Gente boa Tão bacana Uma pessoa tão simples Humilde Que a gente conhece também Só que ele tem uma participação Totalmente diferente na sua vida Foi a participação Na troca de casais Na TV Record E essa experiência pra você Totalmente diferente, né? Formiga Você nunca esperava uma experiência dessa, né? Você que sempre mexeu com o boi A sua vida assim Deve o rodeio De repente Vocês vão fazer esse programa Fala dessa experiência pra nós A troca de família Na onde que veio pra minha casa Foi o protetor dos animais E na onde que debate Contra o rodeio, né? O pessoal que tem uma mentalidade Completamente diferente Que nós maltratos animais E foi uma grande experiência E nós mostramos o mundo do rodeio Mostramos a realidade Que não tem maus tratos Não tem nada Então pra gente É um grande orgulho Fazer isso daí Então pra mim Foi uma grande experiência É outro mundo Você entendeu? Foi outro mundo No meu escudo A minha família inteira Mas foi bom pra mim E melhor pro rodeio ainda Foi sensacional Tiramos de letra Foi legal demais A gente acompanhou as semanas Um programa muito bom Mas me fala uma coisa Essa molecada nova Que tá começando Dentro do rodeio E seus amigos Que um dia Já teve a glória também Como você tem Você mantém essa glória Que eu conheço você O que você pensa Desses amigos seus Que hoje tá aí Ganhando tudo Fama, dinheiro E hoje você olha pra trás Você vê eles O que você pensa De tudo isso, meu amigo? Ah, é um grande orgulho Eu aposto muito No peão brasileiro Eu acredito No peão brasileiro E sempre que eu tenho Por verdade Eu tô conversando com eles Alguns que se envolvem Talvez em bebida Outros que se envolvem Em coisa errada Eu sempre tô dando conselho Eu sempre tenho essa metade Eu nunca bebi Eu nunca fumei Nunca fiz nada de errado Graças a Deus Pra minha saúde Eu sempre dediquei E eu sempre cobro Diz aí deles Porque eu rodei hoje Dá mais suporte Que da minha época Você entendeu? Muito mais suporte Os caras hoje São muito bem tratados Você entendeu? Então eu acho Que isso deu uma vantagem Do peão de hoje Então eu cobro deles Só que a molecada hoje Não pega tão sério Igual na época nossa Entendeu? Que nós saia pra matar Ou morrer Hoje eles são muito dúvidas Eles ficam atrás De Facebook Vendo filmagens do Bois Daí é uma coisa que atrapalha Mas é uma peãozada Muito boa Vai ter muito sucesso Um bate-papo gostoso Aqui no programa Apertando o CD Formiguinha Rinaldo da Silva Dos grandes competidores Consagrados no cenário nacional Participando conosco aqui Em Oriente Nessa grande festa Pra fechar com você Tem saudade ainda da arena De montar em boi Muito Minha mão fica suada ali Quando eu vejo um boi pulando ali Minha mão sua Mas Tudo passa Graças a Deus Passou Fiz muito bonito E representei muito Esse mundo Caltre É um excelente Passei por muitas Coisas boas Diz daí Eu dedico isso daí E hoje eu torço Pra isso virar um grande projeto Como estão ficando As grandes festas Pelo Brasil Todos nós vamos ganhar Com isso daí Isso daqui é a festa caipira Onde a gente vê a família Vê a criança Vê os casais Namorados Isso daqui pra nós é muito importante Certo Bate-papo Legal Muito obrigado Formiga Que Deus te abençoe Você, sua família Seus filhos A sua vida Que é o mais importante Que Cristo Jesus Deixa você cada vez Mais simpático Mais legal Essa pessoa fantástica Que você é Nós conhecemos você de longe E a gente sempre admirou você também Parabéns Por você E pelos seus trabalhos No rodeio também Formiga Parabéns Obrigado Presto Billy E gente Vamos assistir O programa do cara é legal Esse cara só caça a gente Mostrar coisas boas Dentro do mundo do rodeio É um grande amigo meu Particular E é o momento que você precisar Aprende-me Estamos juntos No mundo do rodeio Apertando o CEDEM Apertando o CEDEM Sim, esse é um grande programa Vamos apertar o CEDEM Galera E vamos assistir o programa Do nosso grande amigo Legal Show de bola Vem comigo Apertando o CEDEM Apertando o CEDEM Apertando o CEDEM Diz Apertando o CEDEM Apertando o CEDEM Tchau, tchau.